Fabricantes de transformadores, empresários do setor de materiais elétricos, empreiteiros e funcionários de empresas que trabalham com instalação elétrica se uniram contra a decisão da Enel, que estaria dificultando a venda de equipamentos e materiais produzidos por empresas goianas. Ricardo é dono desta indústria que fabrica postes de concreto em Senador Canedo. Ricardo diz que já fechou as portas e demitiu quase 300 funcionários. As empresas goianas estariam impedidas pela Enel de vender postes, transformadores e fazer a instalação elétrica no estado. Antigamente as empresas que eram credenciadas pela Celg, que hoje a Enel, poderia comprar os transformadores aqui em Goiás, onde existia dois laboratórios, um da UFG e o outro da própria Celg. E agora essas empresas foram descredenciadas e só pode comprar de empresa indicada lá por eles. E o tempo de entrega e tudo está sendo muito difícil, não está tendo condições mais de trabalhar, porque nós não temos os materiais aqui a pronta entrega e nem os transformadores e as fábricas foram fechadas aqui em Goiás, gerando um grande desemprego. A quebradeira do setor elétrico em Goiás teria começado no final do ano passado, quando a Enel anunciou as medidas que, segundo os empresários, tem como objetivo permitir que apenas as empresas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná possam vender equipamentos elétricos no estado. Com o pátio lotado de transformadores, essa empresa que fica no setor Santos Dumont, em Goiânia, pode suspender as atividades a qualquer momento e demitir cerca de 30 funcionários. A empresa comercializava cerca de 100 transformadores por mês, mas desde o início de janeiro a produção praticamente parou. A empresa não fatura desde o primeiro de janeiro, então nós já temos praticamente quase 30 dias sem faturamento, precisamos pagar os funcionários, nós temos uma cadeia produtiva, temos o instalador, temos o vendedor de material elétrico, nós temos o cliente que está na ponta final, que está aguardando um projeto que demora aprovação, demora todo o processo, cerca de 60, 90, até a gente já viu falar que o cliente aguarda até um ano para poder ser liberado o processo. Até novembro do ano passado, as empresas que fabricam transformadores em Goiás contavam com dois laboratórios para emitir o laudo que certificava a qualidade do equipamento, um na Universidade Federal de Goiás e o outro na própria Enel. Esses laboratórios colocavam essa numeração e emitiam um laudo. Essa numeração é como se fosse a placa de um carro, ou seja, a numeração que identifica aqui o equipamento, falando da qualidade e ele seria identificado assim que fosse instalado. Todos esses equipamentos aqui foram aprovados em projetos ainda em 2018, estão prontos para serem entregues. Mas aqui desse lado tem vários equipamentos que não vão poder ser instalados e nem vendidos, porque não passaram pelo processo de certificação. Isso porque os laboratórios que atendiam as fábricas estão impedidos de atender os produtores de transformadores. Rodrigo, nesse caso aqui, vocês não tem como vender esse equipamento que está de cama? Não tem como. Inclusive, esses pedidos já estão feitos. Nós fabricamos os transformadores, demoramos cerca de 30, 60 dias para fabricar os transformadores e estamos com prejuízo na mão. Isso significa que, a partir de agora, vocês não tem como mais manter a fábrica funcionando, porque não tem para quem vender e nem como vender? Não temos como revender o equipamento, porque para a gente colocar o transformador em funcionamento é necessária a certificação. E sem a certificação não tem como fazer essa instalação. Então, a gente está com os transformadores aqui parados, totalmente parados. Para se adequar às regras anunciadas pela Enel, as empresas que fabricam equipamentos elétricos em Goiás teriam que investir entre 5 e 10 milhões de reais e aguardar até 3 anos para que todos os documentos e licenças fossem liberados. E a população, segundo os empresários do setor, já começa a enfrentar problemas. Isso porque já estaria faltando transformadores e materiais elétricos em Goiás. São várias obras públicas, como escolas, faculdades, hospitais, delegacias, inclusive, estão totalmente parados por essa falta da liberação da Enel, com as liberações de carga, a liberação dos projetos, dos fabricantes. Cite um exemplo. No seu caso, por exemplo, o que você não pode fazer depois que a Enel mudou essas regras? No meu caso, como revenda de material elétrico, tem certas fábricas que eu represento, que eu comercializo, que não hoje está credenciado junto à Enel. Com isso, eu tenho que voltar a minha mercadoria a ser devolvida para o fabricante e eu não posso comercializar ela aqui no estado de Goiás. E antes, na época da Celg, eu tinha a liberação, porque já eram cadastradas e todas aprovadas juntamente aos outros órgãos competentes. O estado de Goiás vai ficar totalmente abandonado, porque hoje são as empresas de Goiás, certo, que dão assistência para o setor produtivo. Todo o setor produtivo, as indústrias, as irrigações, as granjas. Se queimar um transformador de qualquer empresa dessa aí, a gente coloca um lá enquanto arruma o dele ou fornece um outro para ele. E aí ele não perde a lavoura, a granja não tem o prejuízo, você entendeu? E no caso, se acontecer realmente o que a Enel quer fazer, porque ela está fechando nossas empresas. Hoje, 70% do nosso aturamento é com vendas, certo? Então, no caso de nós não pudermos vender, é o que está acontecendo, que desde o dia 20 de dezembro nós não podemos mais vender, certo? Goiás vai ficar sem nenhum atendimento nessa área, o setor produtivo. Vai ser abandonado. O prejuízo do estado é imensurável. Esse empresário, que trabalha com instalação de equipamentos elétricos no estado, diz que muitas indústrias, granjas, lavouras irrigadas e até hospitais serão prejudicados. É que os equipamentos queimados ou danificados teriam que ser trazidos de fora, o que pode demorar até 60 dias para chegar. Imagina uma granja que não pode ficar duas horas desligada, num apagão desses que tem hoje na Enel, morre mil, dez, mil, vinte mil frangos. Se ele ficar 30 dias, o que vai sobrar? Nada. Porque não pode, não tem o equipamento em estoque. Não tem equipamento em estoque. Tem em estoque as empresas que vendem transformadores no estado de Goiás? Tem. Só que não pode estar lá no sistema porque não tem lá o do da Enel. Temendo a quebradeira e a onda de desemprego no setor elétrico, donos de indústrias, empreiteiros e funcionários dessas empresas decidiram se unir para questionar as medidas adotadas pela Enel. que dificultou o credenciamento das empresas goianas. As medidas anunciadas pela Enel já estão trazendo prejuízos para toda a cadeia do setor elétrico. Isso porque, com as medidas, as empresas que fabricam transformadores, caixas, padrões, até mesmo postes da rede elétrica, já estão impedidas de trabalhar. A perspectiva, pelo menos o que os empresários estão temendo, é um desemprego que atinge a pelo menos 50 mil trabalhadores em toda a cadeia. Sem contar um problema muito sério. As medidas podem atrapalhar instalação de transformadores e fazer com que a energia elétrica chegue a granjas, hospitais e até mesmo mudanças de equipamentos. O Enic está há 30 anos no mercado, ele tem uma empresa que fabrica transformadores, vai explicar direitinho para a gente. Hoje, por exemplo, se um transformador de uma escola, de um hospital, de uma indústria queimar, qual é o caminho para resolver o problema? Eles teriam que comprar outro transformador para fazer a reposição. E como essa norma que a Enio colocou para nós, nós estamos fechando as nossas empresas e esses clientes vão ficar sem condições de estar repondo o transformador com prazo rápido. Isso quer dizer que, do jeito que estava funcionando, se um transformador queimasse, tinham várias empresas aqui em Goiás que iam lá e faziam a substituição em pouco tempo. E em prazo de máximo 12 horas, ele estaria com a sua energia restabelecida, porque existem várias empresas que trabalham no ramo aqui em Goiânia e no estado de Goiás, essas empresas sempre teriam um estoque para repor. Como nós não temos como trabalhar mais, nós não temos como fazer um investimento para ter transformador em estoque para reposição e nem para vender. Por quê? Porque a Enio colocou algumas empresas que é homologada no sistema deles, no grupo deles e impossibilitou as empresas do estado de Goiás a homologar e também de fornecer os transformadores. Com a ajuda da FIEG, Federação das Indústrias do estado de Goiás, os empresários do setor conseguiram agendar um encontro com representantes da Enel para debater o problema. De acordo com os empresários do setor, as medidas adotadas pela Enel vão quebrar as empresas goianas e beneficiar grandes empresas do setor com sede fora do estado. O Goiás vai perder, o estado está quebrado e o estado vai arcar com mais esse prejuízo que a Enel está colocando nas nossas costas. Hoje a Enel está monopolizando o mercado, não só na fabricação de transformadores, mas como também na instalação, porque ela tem uma outra empresa que também está partindo para esse mesmo segmento. O mercado vai funcionar de acordo com o que eles vão regulamentar, porque a própria Enel, que é fornecedora, tem empresa dela que presta serviço, que é a Enel X, então nossa cadeia produtiva está prejudicada. Todas as empresas estão sendo descredenciadas, as fábricas também estão fechadas, então está todo mundo aqui em Goiás sem vender, sem trabalhar, sem fazer nada. E agora? Como que nós vamos fazer?